Cinco minutos, ela deixou uns cinco minutos agindo, aí depois enxaguou. Agora eu vou colocar essa daqui de molho na bacia. Aí eu fiz o produto que você fez, Lucinha Rocha, quer dizer, detergente, sal, vinagre, sal, detergente, vinagre, água sanitária, só não coloquei açúcar, eu fico faltando colocar açúcar. Mas aí do outro eu coloquei açúcar. Agora eu vou deixar de molho aqui, ó. Deixar de molho aqui. A primeira ela pega. Vou deixar de molho. Deixar de molho. Deixar de molho na água, né? Deixar de molho aqui na água. Vou deixar de molho aqui agindo. Aí, ó. Tá de molho, né? Aí depois eu mostro o resultado pra vocês, ó. Ó. Até que não tá muito sujo não, porque eu passei esse produto aqui, né? Que ela me ensina. Eu vi assistir ela fazendo com detergente, sal, 2 colheres de vinagre, 2 colheres de vinagre, 2 de sal, 150 de detergente, 1 litro de água e 1 colher de açúcar, pode colocar. E 150 de, 100 de água sanitária e 150 de detergente. É uma coisa assim. Eu peguei e fiz, né? Que limpou mesmo o fogão. Aí o fogão ficou bem limpo, ó. Passei no fogão. Aí passei nas panelas, limpou tudo. Agora eu vou deixar de molho 5 minutos. E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. Até o próximo vídeo. Depois eu mostro o resultado.